Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que delícia, olha que nós vamos preparar um bolo de pipoca. Estamos nessa época de festa junina, olha que prato bonito e bem gostoso mesmo, tá? E aí pra você fazer, você faz muito rápido mesmo, coisa de 10 minutos, você já tá com essa receitinha pronta. Por isso que eu já coloquei até o nome, papum, é bem rapidinho mesmo. E os seus convidados também vão gostar, as crianças, você também vai amar, não é mesmo? Muito obrigada por tudo, todo esse carinho que você tem pela receita, Dona Dirce. Eu vou provar essa loucura. Hum, nossa! A combinação com chocolate e pipoca, é tudo de bom. Muito gostoso, não dá pra parar de comer, tá? Já vou falando, não dá. Vamos lá? Pessoal, vamos direto fazer essa receita assim, sabe que é papum? Colocamos até esse nome porque ela é muito rápida mesmo, tá? E gostosa. E estamos assim, festa junina, gente. É maravilhoso isso. Pra você até levar um prato, se você vai passar com seus amigos, tá? Lembrando que aqui embaixo na descrição fica tudo marcado certinho pra vocês, tá bom? Xícaras de chá de 200 ml. Então eu vou usar assim uma panela, vou ligar assim o fogo alto, né? E vou colocar, aqui tem um pouquinho de óleo e um pouquinho assim de manteiga, tá? Ou margarina, é meia colher de sopa assim de margarina. Então eu vou deixar assim dar essa derretida, que fica assim um sabor incrível, tá? E vou colocar, aqui eu tenho uma xícara de chá de milho de pipoca, tá? Eu vou deixar um pouquinho também pra gente fazer a decoração, não é mesmo? Então eu vou deixar aqui, olha, até que ela se dissolve bem essa manteiga e ela dá essa fritadinha, toda envolvida assim no óleo e na manteiga. E aí a gente tem que tampar. Começou a estourar, aí eu costumo abaixar o fogo, tá? De vez em quando dá uma sacudidinha assim na panela. E é isso mesmo. Ó pessoal, aqui está a pipoca já estouradinha, tá? E aqui tem o chocolate, tá? Aqui na descrição está tudo marcada a quantidade. Eu vou levar ele no micro-ondas e de 30 em 30 segundos eu vou mexendo até que ele derreta por completo, tá? E esse daqui é meio amargo, pode ser ao leite, você fica à vontade. Pode ser branco também, chocolate branco que dá certo. Ó pessoal, já derrepeu, olha. Agora nós vamos vir aqui nesta pipoca, ó. E vamos envolver ela nesse chocolate. Gente, é muito gostoso. E a forma que eu vou usar é aquelas formas de pudim, de buraco no meio, né? Ela tem 20 por 8 de altura, tá? E vamos misturar isso bem rapidinho aqui, ó. Envolvendo tudo. Vou pegar uma outra que vai mais rápido, olha, tá? Eu gosto assim que fica mesclado. Acho que fica tão gostoso, não é mesmo? Sempre tem que envolver todas, porque ela tem que ficar grudadinha, tá bom? Esse é o segredinho. Agora eu vou pegar nessa forma aqui que eu fiz. Forrei de papel alumínio, tá? Pra facilitar a gente desenformar. Vamos colocar tudo aqui dentro. E nós vamos dar uma boa apertadinha, né? Porque a gente quer que fique assim bem compactada mesmo, ó. Tá? É assim mesmo, ó. Porque a gente quer que desenforma. Deixar ela bem bonita. Olha, gente, eu vou ser sincera. A melhor coisa que você tem é fazer isso, ó, com a mão. Tá? Ela fica assim bem compactada mesmo. Olha, pessoal, você tem que apertar bem com a colher, tá? Deixar bem assim compactado. Se você tiver com pressa, você leva até na geladeira, assim, mais ou menos, por uns 10, 15 minutinhos, tá? Se você não tem, você pode deixar assim em cima da mesa. Ele vai se esfriando e vai ficar tudo unido, tá bom? E aí eu volto pra mostrar pra vocês essa delícia que é muito gostosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.